Oi, oi, concurseiro, concurseira, para quem não me conhece, para quem está chegando pela primeira vez no meu canal, eu sou a professora Helen Pereira de Química, do blog QuímicaParaConcursos.com. Nesse canal eu trato sobre assuntos relacionados à química, exclusivamente para quem vai emprestar para concurso público. Então, se esse é o seu caso, se na prova que você vai fazer vai cair a disciplina de química em nível de ensino médio, então aqui é o seu lugar. Já vou logo te pedindo para se inscrever no meu canal agora mesmo e clicar no sininho para nunca mais perder as minhas notificações. Além disso, eu trato sobre produtividade nos estudos, eu tenho certeza que vou poder te ajudar nesse sentido também. Beleza? Então, se inscreve no meu canal agora e clica no sininho. Então, hoje nós vamos resolver uma questão que foi pedido por duas pessoas no canal. Eu vou falar o nome delas aqui. Sérgio Fraga pediu essa questão, a questão de número 1, que caiu na prova 35 da Petrobras em 2010. E o Carlos Eduardo Ramos Batista fez um comentário, quando eu resolvi a questão 5 dessa prova, e ele disse que essa prova foi, ele achou a mais difícil e pediu também para resolver essa questão 1. Então, como foi um pedido que eu percebi que teve bastante interesse, eu resolvi pegar essa questão, fiquei curiosa. E, gente, ela não é difícil. Na verdade, ela exige dois conceitos básicos. O primeiro é você conseguir reconhecer quando uma reação de oxirredução acontece. Então, você vai saber isso através do quê? Do potencial. Quando o potencial é positivo da reação de oxirredução, da reação total, você sabe que a reação vai acontecer. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. Duas amostras de metal foram testadas em laboratório através da análise do comportamento das mesmas na presença dos nossos fortes concentrados. Os resultados dos testes são apresentados a seguir. Eu falei que são dois conceitos, né? Então, o primeiro é esse relacionado ao potencial da reação acontecer, que tem que ser positivo. E o outro está relacionado à fila de reatividade de metais. Por quê? Se vocês forem ver, ele fala assim. Ele dá dois metais aqui, X e Y, certo? Então, a questão é a gente identificar quem é X e quem é Y, né? Porque nós temos uma outra informação aqui, que é dada, que a gente pode verificar dois metais, só que a gente não sabe quem é X e quem é Y, que é o cobre. Na verdade, o metal seria, então, o cobre e o zinco. Então, será que o X é o cobre ou será que o Y é o cobre? Será que o X é o zinco ou será que o Y é o zinco? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, tentar achar a resposta, é se é o X que é o cobre ou se é o X que é o zinco e, respectivamente. Vocês entenderam, né? Então, a gente tem que saber quem é o X e quem é o Y. O cobre ou o zinco, sabendo que nós temos esses dois metais. Então, a gente tem as seguintes informações. Nós temos a reação do ácido HNO₃, o ácido nítrico, e temos o potencial aqui zero de redução do H⁺, formando o gás hidrogênio. O que a gente vai utilizar? A gente vai verificar primeiro, gente, vamos fixar em 1 aqui, vamos fixar nesse X que a gente não sabe quem é. E aí, olhando nas alternativas, verificando, ele compara a reação do tal do X com o HNO₃ nessa alternativa e o X nessa alternativa. Então, vamos dar uma olhada. O X aqui e aqui, ele diz que não poderia ser o cobre porque senão sofre reação com HNO₃, será? Então, a gente vai analisar essas duas reações e verificar na reação total se o potencial vai ser positivo. Como que a gente faz isso? A gente olha a reação onde há o NO₃⁻, nós vemos que o potencial é mais 0,96. E o do cobre, o potencial é mais 0,34. Então, o mais 0,96 é maior. Ou seja, o potencial desta reação ocorrer, de redução, é maior do que esse. Então, o que a gente vai fazer? A gente inverte essa outra reação. Invertendo esta outra reação, o potencial vai ficar menos 0,34. E somando os dois, vai dar um número positivo. Então, a reação total de onde vai o cobre e o 2⁺ vai estar do lado direito é uma reação que vai acontecer. Então, sendo uma reação que acontece, o X pode ser o cobre, porque este pode sofrer reação com HNO₃ concentrado. Então, o X pode ser o cobre, sim. E vamos ver se o X pode ser o zinco. O zinco está aqui. Qual é o maior potencial? É esse. O do zinco é menos 0,86. Então, o que vai acontecer com esta reação do zinco? A gente inverte, ficando um valor positivo. E aí, soma os dois potenciais das semirreações, mais 0,86 com mais 0,96, vai dar um número positivo. Então, é uma reação que acontece também. Ou seja, o X também pode ser o zinco, como também pode ser o cobre, porque tanto o zinco quanto o cobre reagem com o HNO₃. A gente viu isso como? Nós vimos através da comparação dos potenciais. O potencial sendo positivo para a reação total, vai ocorrer, então, aquela reação de oxirredução. Bom, então, agora a gente vai observar para o Y, já que no X não tivemos como descartar quem é o cobre e quem é o zinco. Para o Y, ele compara com o HNO₃ de novo. A gente já sabe o que ocorre. O Y pode ser o cobre, pois este não sofreria? Sim, sofreria. O cobre sofre uma reação com o HNO₃, porque a gente viu que o potencial é positivo. Então, esta não é, esta não é e esta não é. Agora, ficamos com esta aqui. E aí, a gente observa que na C e na D, ele compara o Y sempre. Aqui, o Y está fixo. Ele compara, então, e o ácido é o HCl. A gente tem que comparar, então, só o quê? O cobre e o zinco. E aí vem a questão, que é o outro conceito que precisa saber. Quem consegue deslocar este H aqui do HCl? O cobre ou o zinco? Porque quem consegue deslocar vai ser mais reativo e, consequentemente, vai sofrer a reação. Como a gente vai saber isso? É esse conceito que tem que saber, gente. Eu trouxe aqui, então, um resuminho sobre reações de simples troca. Na reação de simples troca, no caso, nós temos o zinco aqui de rosinha. Ele vai conseguir deslocar o H do HCl, que seria o B. Então, o zinco desloca o HCl, formando o zinco aqui e o Cl₂ mais H₂. E o H₂ vai ser liberado como gás. Essa setinha para cima aqui significa que ele libera como gás. Então, o zinco consegue deslocar o H. Como que eu sei isso? Através da fila de reatividade dos metais. O cobre vem depois do H, então, ele não consegue deslocar o H lá do HCl. Mas o zinco consegue, porque o zinco é mais forte na fila de reatividade dos metais do que o cobre e consegue deslocar esse H, certo? Eu comecei, gente, a colocar resumo e exercícios lá no meu blog. Então, para acessar resumos sobre esse assunto específico, vocês podem ir lá em quimicaparaconcursos.com barra química ensino médio, tudo junto, tá? Ou então, vocês acessam o quimicaparaconcursos.com e clica ali em tudo sobre química. Tem que clicar ali em tudo sobre química. E aí, digita na barra lateral, onde tem procurando por algo, vocês digitam simples troca. Então, vai lá em quimicaparaconcursos.com, clique em tudo sobre química ou já direto acessa quimicaparaconcursos.com barra química ensino médio. Digita lá simples troca que vocês vão ver até um exercício que eu deixei lá, tá? Então, vamos voltar aqui. O zinco, ele consegue deslocar ali o H do HCl. Então, vamos voltar. Então, se o zinco consegue deslocar o H do HCl, o zinco, o outro, o cobre, não reage. Então, o cobre, ele não reage com o HCl. Ou seja, o metal X é o cobre, porque ele não reage com o HCl. E o metal Y é o zinco. E aí, ocorre a liberação do gás, que é aquele gás hidrogênio que a gente viu na reação. Então, vamos ver as alternativas, porque ele sempre compara com o Y. Y não pode ser o cobre. É, o Y não pode ser o cobre, porque o Y é o zinco. O Y não pode ser o zinco, pois este não sofreria reação. É isso aí. O Y, ele pode ser o zinco. Y sofre reação. Então, essa daqui não marca, está errada. Esta questão, ela foi um pouquinho mais elaborada, eu confesso. Mas ela não é tão difícil. Na verdade, eu acho que o que a torna difícil é entender o conceito de reação de simples troca. E entender que, em uma reação de óxido de redução, você tem semirreações. E que a soma dessas semirreações vai dar uma reação total, que só vai acontecer se o potencial for positivo. Certo? Então, ficamos por aqui hoje. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Quero muito saber, como vocês podem perceber. Eu sempre respondo os comentários. E ficamos por aqui até amanhã. Não desistam. Bom, gente, o que eu percebo assim? A gente tem que memorizar bastante coisa, não é? Tem muito conteúdo para memorizar. Se vocês possuem alguma dificuldade em memorização, Lá no meu site, tem para vocês assistirem quatro aulas gratuitas de um professor chamado Renato Alves. Ele é recordista brasileiro de melhor memória do país. Ele consegue decorar mais de 200 números de cabo a rabo. E ele tem muito a dizer a vocês sobre a memória, nos estudos especificamente. Então, queria até pedir para que vocês assistissem essas quatro aulas dele. É só ir lá no meu site, quimicaparaconcursos.com. Deixe o seu e-mail lá em cima. No topo tem para vocês colocarem o e-mail. E vocês vão assistir essas quatro aulas maravilhosas desse professor que eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar nesse sentido em memorização. Tá bom? É muita matéria, né? E quanto mais estratégias para a gente conseguir memorizar em curto prazo, melhor. Não é? Então, vai lá no meu site, coloca lá seu e-mail, assiste as quatro aulas e bons estudos. Nos vemos amanhã. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti